Quer fazer amor comigo? Ha! Quem meu amor? Quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou Vou te levar pro quarto, vou te jogar na cama Vou te fazer mulher, é nessa hora que tu fama Quer fazer amor comigo? Ha! Quer fazer amor comigo? Ha! Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Vem meu amor, quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou Vou te levar pro quarto, vou te jogar na cama Vou te fazer mulher, é nessa hora que tu gama Não quero compromisso, nem quero que faça drama Quero amor gostoso com você na minha cama Não quero compromisso, nem quero que faça drama Quero amor gostoso com você na minha cama